Como vocês estão vendo minha cara de sem graça aí, quer dizer que o jogo de terror deu certo. Na verdade, eu me assustei muito. Vocês conseguiram, vocês bateram mil comentários no último vídeo de terror aqui no canal. Então eu falei, vou ter que trazer outro vídeo de terror, não é mesmo? E fui ler as recomendações de vocês nos comentários. E lá estava, Not Mariana, que comentou, Guima, traz leite night mop. Que basicamente, pra mim, era um joguinho de limpar a casa, né? Vocês sabem, se nada der certo, pelo menos já consigo alguma coisa aí. Só que essa casa não estava normal, não. Ela estava cheia de capeta. Não parece aquele... Meu Deus. É, já deu pra saber que o jogo é meio complicadinho de jogar. Então se vocês gostam de jogos de terror e querem ver mais aqui no canal, não esquece de comentar muito. Porque agora eu só volto com mais mil comentários. Só vamos pro vídeo. Meu Deus, que susto. Já começa com o negócio. Opa, tudo bom? Por que isso que eu vou por ligar tão tarde? Mas você pode ir na minha casa, limpar, por favor? Eu deixei uma sujeira lá, enfim. Você pode ir lá limpar, por favor? Ok, muito obrigada. Ah, claro. Como eu limpo as coisas, né? Sou uma boa limpadora, eu acho. Que isso? Que casa é essa, cara? Olha o clima da casa. Ah, já vou abaixar o volume aqui do meu fone, que eu não sou besta. Só que no caso, eu vou usar meu fone de ouvido o jogo inteiro. Sem tirar, eu acho. Não sei agora. Gente, eu vou ter que andar nesse... Eu vou tirar só o lado direito, tá? Eu não consigo. Não acredito que eu levei um susto com isso. Clique pra limpar. Ó, como eu limpo bem, sim. Putz, eu tenho medo de trovão, velho. Não faz mais isso comigo, não. Ali não parece um rosto? Gente, ali é um rosto certeza, velho. Eu não tô maluca, não. Eu vou abaixar o volume desse jogo, velho. Ele tá muito alto. Não, não é um rosto, não. Que ódio. É um negócio pra pegar, ó. A gente pega e joga no lixo. Normal. Tranquilo. Tô gostando, por enquanto, de limpar a casa, assim. Depois de cinco sustos seguidos, né? Mas tudo bem. Tô passando mal. Ah, legal. Aqui é a entrada da casa, olha. Putz! Mas o que que é isso? Eu achei que era só pra eu limpar aquilo ali. Mas... Mano, o que que fizeram? Que cagaram no... Gente, pelo amor de Deus, mano. Como fizeram isso aqui? Deixa eu começar limpando, então, né? Fazer o quê? Eu adoro limpar limpezas. Ah, é só uma limpezinha, então, numa casa nada muito... Aterrorizadora. Mano, por que que tem esses castiçais de vela, cara? Esse negócio aí é muito 2005. Tá, deixa eu limpar aqui de novo. Aqui eu posso pegar isso, né? Onde eu jogo mesmo? No lixo. Ó, lixo no lixo. Tão vendo, né? Tô jogando, ó. Tem vários lixos aqui, ó, que eu posso jogar, ó. Mas eu tô jogando muito lixo. Ó meu canal aqui, ó. Vai polir. Ai, como eu sou engraçada, viu? Ai, que engraçadinha, viu? Eu tô real com medo, assim, de um jogo de limpar a casa. Aonde que eu vim parar? Vocês podem me explicar, por favor, por que que eu tô com medo disso? Não sei também. Eu vou abaixar o volume. Mano, já abaixei o máximo que eu pude. Mesmo assim, pra mim, continua alto. Vai entender, né? Deixa eu limpar aqui também, tá de boa. Pegar esse lixo. Ninguém atrás de mim, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Pra abaixar mais. O meu editor deve ficar bravo nesse momento, porque eu fico abaixando o volume, né? E aí ele tem que ficar arrumando o volume. Gente, limpei todos os lixos daqui. Posso comer essa maçã? Não. Posso ligar? Também não. Não posso fazer muitas coisas aqui, né? Entendi. Tá, aqui tá quase pronto, ó. Só falta esse lixo. Eu ouvi um barulho, gente. Ai, eu quero tirar meu fone. Ai, eu quero tirar meu fone. Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho muito errado, gente. Mano, por que que essa casa é desse jeito, né? Eu acho que tá meio errada essa estrutura dessa casa. Tá. Mano, de novo fez barulho. Mano, parece que é batendo na porta. Quem é que tá aí? Aquelas, né? Tá, deixa eu continuar limpando. Eu acho que eu só tenho que limpar a casa e tá tudo bem. Gente, eu posso tirar meu fone com todo respeito? Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Olhei pra trás. Tem nada. Tá, tá. Beleza. Eu limpei tudo já, não? Falta alguma coisa? Será que eu tenho que entrar nos quartos? Ah, eu tenho que limpar... Nossa, eu tenho que limpar tudo, velho. Abre... Mano, não tem como abrir isso, velho. Como eu vou limpar um banheiro que tem uma cortina? Não dá, gente. Não dá. Ele tem a capacidade. Joga isso aqui aqui, joga isso aqui aqui e limpa isso. Vai, vai, vai. Limpa. Tá. Limpei. Fecha. Não consigo fechar a porta. Meu Deus, vai aparecer um capi... E essa porta aqui é o quê? Essa porta tá trancada. É aí que ele se esconde. Vocês estão vendo, né? E aqui? Aqui também. Ela precisa de uma chave. Ai, ai. Onde tem chave aqui agora? Eu não consigo nem enxergar nessa casa aqui com essa luz horrível. Aqui eu consigo? Nossa senhora, mas esse quarto aqui tá horrível, gente. É... Onde eu jogo isso aqui? Não tem nem lixo aqui pra se jogar. Tudo bem. Vamos pegar aqui, então, e jogar no lixo. Tudo sob controle. Graças a Deus. Tudo normal. Um dia normal, né? Uma noite normal. Eu vou ter que tirar o fone. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir jogar esse jogo. Eu preciso tirar um pouquinho, só pra dar uma respirada. Ah, gente. Vocês têm que entender que eu sou uma pessoa que não dá com o jogo de terror. Porque mesmo que eu não esteja ouvindo, eu levo susto. E eu levo susto com essa planta aqui. Se a planta aparecesse na minha frente, eu já ia levar o susto. Eu sou muito sensível ao susto, sabe? O que é isso? A chave. Tá, a gente já achou a chave. Depois eu vou pegar pra abrir ali, né? Eu vou só terminar de limpar aqui. Essa porta aqui abre. Tá fechada. Peguei a chave. Tá, então eu preciso de chave pra diversos lugares. Eu peguei a chave do escritório. E aí, eu não sei o que eu faço com essa chave. Acho que eu tenho que abrir o escritório, né? Beleza. Bom, pelo menos eu peguei uma chave já. Agora eu vou voltar. De onde eu vim. Né? Normalmente é isso que a gente faz, né? Eu tô nervosa, gente. Desculpa. Deixa eu entrar aqui, então. Meu Deus, mas que escritório é esse, gente? O que aconteceu aqui? Meu Deus, por que tem essas nojeiras aqui no chão? Vamos limpar aqui, que eu acho que ele trouxe um corpo morto, certeza. O que tem terra aqui dentro, velho? Eu, hein? Coisa de maluco. Tá, achei um lixo. A gente joga aqui, ó. Beleza. Deixa eu pegar aqui, jogo aqui. Pelo menos é satisfatório, né? Um joguinho satisfatório, ó. De limpeza. Quem nunca, né? Muito gostoso. Ó, achei a chave do banheiro. É que a gente limpa. Beleza. Ah, tô gostando por enquanto, ó. Bem bacana. Vou colocar o fone agora, tá? Pra vocês não falarem, Pô, Guima, tá roubando um pipi. Ó, pô. Não roubando nada, meus amores. Estou aqui, ó, com um fonezinho de ouvido. Me cagando de medo. Nossa, ali parece realmente... Olha, não tem uma energia positiva nesse lugar aqui. É tudo uma energia, assim, pesada. Olha isso aqui. Não parece aquele... Meu Deus. Meu óculos caiu, velho. Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Justo, mano. Pelo amor de Deus. Que ódio, cara. Não, isso daí foi desumano demais. Eu tô falando. Eu não consigo jogar jogo de terror, não. Eu fico muito eufórica. Ah, vamos abrir aqui. Não vai ter nada demais. Já viu capeta mesmo? Pera aí, eu vou ter que tirar um pouquinho, assim. Eu vou deixar só um... Ai, eu tô comendo. Ai, que quarto horrível. Por que que apareceu um... Eu vou continuar limpando, velho. Eu tenho que ir embora dessa casa? Tá, eu tô limpando, hein. Nossa, esse carpete imundo de esponjeira. Vai ter um bicho aqui que vai aparecer nas minhas costas? Não vai ter, não? Certeza. Tá, pelo menos tem lixeira aqui dentro, ó. Menos mal. Vamos já jogando as coisas aqui. Mano, o pior de tudo é que eu tenho que ficar numa posição que eu não derrube de novo as coisas que estavam aqui em cima, né? Porque senão eu vou derrubar tudo de novo. Deus me livre. Ai, eu levo muito susto, cara. Eu falo pra vocês... Tá, deixa eu pegar esse aqui. Nossa, mas isso daqui é um buquê de papel. Eu não entendi, velho. Aqui tem latinha. Vamos pegar a latinha. Não tem como eu fechar a porta, não? Me dá uma agonia essa porta aberta. Eu acho que isso é porque vai aparecer alguém na porta já, já. É muito estranho, tipo, eu não poder fechar... Por que que tá ligado isso aqui? Eu, hein? Pode desligar esse troço. Tá, deixa eu continuar limpando aqui o carpete. Super normal, meus amores. Mais um dia de limpeza, graças a Deus. Nossa, só um negócio de carvão. Limpei tudo. Agora vai aparecer o carpete de novo. Bom, tudo bem, então. Eu acho que eu acabei tudo, né? Ah, tem um lixo aqui, ó. Tem um lixo aqui. Joguei. E é isso. Eu acho que agora acabei. Bom, vamos voltar. Pior que eu vi o capeta bem aqui, né? Eu vou ter que voltar por aqui. Ai, eu não consigo. Tô passando mal. Ó, tudo limpo, né? Graças a Deus. E acho que é isso. Posso ir embora, então? Acho que eu vou embora, então, hein? Já terminei a faxina aqui. Ah! Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou embora, hein? Pega a chave. Vamos. Clica pra ir embora. Fui. Acabou o jogo? Foi isso? Nope. End. Oxi. Calma, não é assim o final, então? Eu... Será que eu fugi antes da hora? Muito obrigada por limpar minha casa. Então tem outro final. Mas como seria esse outro final, então? Eu acho que eu fiz o final errado, né? Provavelmente quando o cara me assustar, eu devia, sei lá, voltar. Eu vou tentar voltar lá, vai. Gente, agora que eu vi que eu tenho uma lista de tarefas pra fazer. Eu voltei tudo. Tô sem fone porque eu não queria levar assisto de novo, né? Porque eu não sou besta. Pelo amor de Deus, me respeitem. Mas se eu aperto o tab, olha, aparece tudo que eu tenho que fazer. E tá faltando um banheiro. Eu simplesmente larguei o banheiro pra lá e vazei. Talvez tenha alguma chave por aqui nesse quarto que eu preciso encontrar. Então eu vou ver se eu consigo notar aqui em alguma chave. Vamos ver se eu acho, né? Porque do jeito que eu tô com medo aqui, não sei não. Tá, agora aonde pode estar uma chave, cara? Ah, o banheiro tá aqui, olha. Eu não vi esse banheiro. Meu Deus, mas eu sou burra demais também, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Pelo menos vocês viram dois finais diferentes, ó. Mas agora eu limpei o Master Bedroom. Agora é o Master Bedroom. Ai. Ai, eu fui pro menu nem ferrando. Fui burra. Mano. Vocês não viram. Meu coração saiu pela boca agora. Eu tava fazendo as coisas na automática. Eu quis fazer tudo de novo porque eu fui no menu. E tinha uma pessoa me olhando ali. O meu coração. Meu Deus. Mano, eu não tinha visto isso antes. Depois que eu peguei a chave, será que apareceu na primeira vez e eu não tinha visto? Eu acho que provavelmente, né? Eu não tinha visto, mas agora eu vi. Ai. Nossa, eu tô muito mal. Meu Deus. Ah! Eu não tinha reparado nessas pessoas aparecendo na primeira vez que eu joguei, cara. Por que que tá aparecendo agora? Cara, que bizarro. Ah, velho. Nem ferra. Mano. Peguei. É, aqui não apareceu nada. Beleza. Tá. Agora eu vou voltar pra lá pra gente fazer tudo de novo. Terminei o quarto. De novo. Pela terceira vez. Agora eu não vou voltar pro menu, né? Tá. Vamos entrar então nesse banheiro. Mas o que que é isso aqui, velho? O banheiro tem um ritual do cabelo. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que era pra gente ter entrado nesse banheiro aqui antes, cara. Eu não vou entrar nisso aqui, gente. O que que eu vou limpar aqui, meus amores? Tem um negócio ali. O que que eu posso fazer? Eu posso fechar essa porta. Não tem como fechar. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Mano, eu não vou conseguir usar fone, gente. Eu vou me assustar sem fone mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Eu tô até descabelada. Mano, pior que meus vídeos são muito caóticos de terror. Porque eu fico muito ansiosa, sabe? Eu vou entrar, hein? Entrei. Entrei no Duny. Se vou limpar aqui esse negócio aqui de sangue. Tá, não tem nada. Ah, eu vou ter que limpar mais. Beleza, limpei. Tenho que limpar mais? Meu Deus do céu. Eu tô limpando todo o negócio aqui que eu nem sei o que é. Umas velas, sangue. Vá pra casa. Tá. Vou pra casa, então. Indo pra ca... O que que era aquilo, velho? Tem uma cobra aqui rastejando? Indo pra casa, então. Indo pra casa, então. Vou pra casa. Tô indo. Meu Deus. Tá de boa. Oxi. De boa. Se eu vá pra casa, eu vou pra casa. Vai ter um susto aqui no final? O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? O que tá acontecendo? Investiga o barulho. Putz, eu vou ter que colocar o fone, né? Porque... Tá, parece que fez um barulho. Eu não sei do que que foi. É, eu vou investigar, né? Meus amores. Aqui a garota é coragem pura. Vambora. O que que é o barulho? Acho melhor não investigar, não. Acho melhor ter deixado quieto mesmo. O que que vocês acham? Final. Muita morte. Meu Deus, eu quase morri do coração. Quem foi? Eu juro. Eu guardei o nome de quem me recomendou. Eu vou atrás dessa pessoa agora. Pelo amor de Deus, que jogo é esse? Eu achei que era só limpar uma casa. Por que que você não manda aquele jogo normal lá de limpar a casa, arrumar a casa? Aquilo lá que é bacana. Eu me deparo com esse jogo horrível de terror. Bom, foi a Mariana que me recomendou o jogo. Mariana, muito obrigada pela recomendação de verdade. Eu odiei. Eu não consigo jogar jogo de terror, gente. Definitivamente jogo de terror, ó. Meu coração tá saindo pela boca. Quando eu for pra terapia, vocês não sabem o tanto que eu vou falar desses jogos de terror, que eu tô passando mal já. Mas pra eu jogar o jogo de terror e ter aquele ano, vocês já sabem, né? Só batendo mil comentários mesmo. Porque eu não quero mais jogar jogo de terror, não.